Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou ir na Bershka que é uma das minhas lojas favoritas aqui Muita coisa linda da moda e tudo mais, a gente vai ver as promoções, os preços, como é que estão agora na volta da abertura das lojas Então vamos lá, já deixa um like, se inscreva no canal e até já! Essa calça aqui parece maravilhosa, 19, achei ótimo o preço, só que olha aqui, só tem até o 42 Tem que ver se é um bom número, porque pra mim tem ser 44 Quer dizer, depende do modelo, eu tenho umas calças daqui que são 42 17,99, essa daqui vai até o 44 Lindo esse short, com vestidinho, vamos ver quanto é que tá 25 Olha esse aqui que fofo também 25 também Brusinha, vamos ver quanto Oh meu Deus No lugar de trás, então 19 E 15 Olha, tem umas coisas diferentes, tonas 19 Com detalhe assim Vamos ver esse vestido 9,99 Que bom o preço, né? Vamos ver, tem até o XL Olha, tem esses tons aqui Olha o macacão, que lindo 29 Lindíssimo E esse aqui, amei essa brusinha, 17,99 Olha essa calça lindona também, 25 e vai até o 44 Linda Olha essa blusa, gostei também 12 Gostei dessa calça também 25, as calças coloridas assim, ó Olha o topzinho Vamos ver quanto 7,99 Ai, olha esse blazer 40% de desconto, tá 21, é isso? Lindíssimo Tem outras cores, ó Top Tem esse aqui também que são lindos Quanto? Vamos indo, vamos seguindo Tem os vestidos bem diferentes, ó 17,99 Uns conjuntinhos fofos, né? Olha esse 9 e pouco Uma brusinha 7,99 Os tênis eu acho bem legais Vamos ver 35 Esse aqui 29, ó Bonito também Os boluzinhos fofinhos 7,99 Olha que amor esse vestido Lindo 17,99 Amei esse vestidinho Temos umas brusinhas Uns cropped Vamos ver Vamos ver quanto 12,99 Olha que lindo Esse deve ter o mesmo preço Muito fofos Esse aqui eu gostei, olha Diferente 7,99 Vamos olhar praquele lado Ó, aqui tem umas promoçõezinhas Vamos ver o que que tem Até 40% Uma blusinha amarelinha Bem bonitinha 11,99 Tava 19 Essa daqui Droga, peraí Deixa eu ver aqui, peraí Deixa eu ver o preço 10 e pouco Essa Loja que tinha Também 15 Essa aqui, ó Vai cantar tudo Através de um saco 25, mas não Tá dizendo que tem Eu amei essa daqui, gente Vamos botar aqui na frente Pra nós ver juntos Olha isso 12 De 25 por 12 E eu amei essas cores Roxo e rosa A cor do logo Do canal Amei, 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 amei Vontade de levar um, né Não sei se tem meu tamanho Ah, tem, ó L Que lindo Olha só Diferente, né Gostei Tem outros casaquinhos aqui Vamos ver o blazer Na promoção De 35 por 21 Esse aqui, ó Vestidinho de 22 por 13 As burulzinhas De 12 por 7 E essa daqui Bonita, hein Vamos ver de quanto por quanto 12 por 7 É que eu também Peguei Promoção Online Que tava quase tudo Por 1,99 Né, gente Vocês viram No No vídeo que eu fiz De promoções online Da Beska Da Poo Tinha muita coisa Por 1,99 Inclusive Uma brusinha Eu comprei Mas não é Que eu tô agora Uma calça Ó, 29 Bem na moda, né Vamos ver ali Ai, olha esse chart Quantos? 15 Ai, temos Vinhas postiças Agora aqui De Eu não sabia 7,99 Ai, é de Adesivo Queria experimentar Se alguém já experimentou Põe aí nos comentários Ó, de 15 por 9 Essa blusinha 22 Só coisinha lindinha 12 Essa daqui É muito linda Deixa eu ver aqui Umas coisas de verão Vamos ver quantos 17 Isso aqui 12 Essas daqui 19 O body Ou Maior, né Olha isso aqui É diferente 25 Aqui Olha isso aqui Vamos ver quantos 20 Ó, bonita, né Meio anos 80 Sei lá Alguma coisa assim Pode ser Olha isso Que lindo Olha isso Que lindo 19,99 Baby girl Gostei Vamos ver aqui Ó, uns vestidinhos Bonitos Esse eu gostei também Olha este 25 25 Ai tem umas coisas lindas Olha Quanto Esse aqui acho que eu tinha visto Um napul 35 Lindíssimo Muito sick, né Essas carça aqui Que eu não sei o que dizer Sobre isso Ai, esses vestidinhos Tão lindos Olha 19 Não, é macacão Lindo Tem muita coisa linda Nessa loja Que a gente quer comprar tudo Olha aquele tênis lá Amei Bruzinha 19 Aqui, ó 12 Essa daqui Olha que linda Ai, a minha cara Ai, ela Meu Deus Essa daqui, ó Também Muito lindas Essa daqui é 19 Olha esse vestido Gostei Mas que qual é Não tá Ah, ali, ó Tá aqui, ó 25 Gostei muito, ó Gostei